Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Lulamper e nós vamos fazer hoje, olha, essa máscara. Eu recebi muitos pedidos da máscara modelo alfaiataria e eu já tenho no meu canal essa aqui. Eu só fiz alguns ajustes, né? E nós vamos fazer ela hoje. Eu vou ensinar a fazer o molde tamanho G, passo a passo, mas já está disponível aqui abaixo o link para baixar os moldes. P, M, G e GG, tá? Nós temos também o grupo Lulamper Moldes. O link está aqui abaixo também. Tá assim, link para o grupo Lulamper. Quem quiser participar desse grupo, se inscreva no meu canal, ó, não esqueça de ativar o sininho, tá? Para ser avisado quando eu postar o vídeo. Quem quiser participar, se inscreva no canal, né? Peça participação que eu aprovo com muito prazer. Mas se não quer participar do grupo, não tem problema. E gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, tá? Eu quero aqui mandar um beijo para todos os meus seguidores, pelos comentários, né? Pelas mensagens de carinho. Gente, muito obrigada mesmo de coração. Me sigam no Instagram, hein? Não esqueçam, tá? E vejam minhas redes sociais também, que está logo aqui abaixo. Um grande beijo para vocês e vamos começar. Vamos precisar. Vamos precisar de um retângulo de 18 por 15 centímetros. Aqui a parte do nariz, né? A parte da frente. Vamos entrar aqui 3 centímetros. Vamos descer 7 centímetros. Vamos descer 7 centímetros. Vamos na lateral descer 5 centímetros. E vamos fazer isso aqui. Aonde eu marquei 3 e marquei 7. Vamos fazer um risco. Pegar a nossa tampinha de margarina de 500 gramas. Todo mundo tem em casa, né? Vamos posicionar aqui, olha. Colocar assim para vocês verem melhor. Estou posicionando aqui onde eu marquei 3 e onde eu marquei 7. E vou fazer isso aqui. Quem não tiver essa tampinha, vai encontrar o meio. Deu 7,5, então são 3,75. Isso quem não tiver essa tampinha, né? Aí vai subir aqui, olha. 0,4 e faz só isso aqui. Seguindo essa marcação, tá? Agora, vamos marcar aqui, olha. Onde eu marquei 3 e marquei 5. Vamos descer com esse... Com essa linha aqui de risco. Pronto. Da onde eu marquei 3? Para cá, vamos marcar 5 centímetros. 5 centímetros. Vamos descer 2 centímetros. E vamos fazer isso. Agora, essa parte aqui, nós precisamos... Subir... Um pouquinho. Fazer essa curvinha aqui. Para cima, não. Fazer essa curvinha para baixo aqui, olha. Tá? Então, eu coloco... Essa tampinha aqui, eu faço isso. Olha, aonde eu tinha o 3 e aqui onde eu marquei esse limite dos 2 centímetros, eu só... Um pouquinho, tá? Faço isso. Aí, eu tiro esse biquinho aqui, olha. Seguindo essa mesma marcação. Tá? Só isso. Agora, vamos... Aqui... Aqui, nós marcamos 7, né? Agora, aqui embaixo... Na parte da frente, nós vamos entrar 3 centímetros. E vamos passar um risco da onde eu marquei 7 para 3 centímetros. Aqui é 3, né? Aqui, eu marquei os 7, né? Aqui, eu marquei os 7, eu vou fazer isso. Aí, eu venho de novo com a minha tampinha. Posiciono aqui nessa marcação e aqui nessa outra. Onde eu marquei os 7, né? Onde eu marquei os 7, né? E aonde eu marquei os 3. E eu faço isso. Aí, eu arredondo um pouquinho aqui. Isso é só para facilitar o que eu estou fazendo, tá, gente? Para essa tampinha aí. Pronto. Mas, quem não tiver a tampinha... Olha, deu 8,5. Então, vai ser 4,25. Aí, vai subir meio centímetro. E só é vir aqui, ó, fazendo isso, tá? Que dá certinho também. Aqui... Nós vamos subir 3 centímetros. Na parte de baixo. E vamos fazer o risco dos 3 a esse outro 3 aqui. Pronto. Agora, vamos entrar aqui na lateral, onde eu marquei 3. Vamos entrar 1 centímetro. 1 centímetro. E só vamos, agora... Da onde eu marquei 5, na lateral, até esse 1 centímetro, passa... Esse risco aqui. Ok? Agora, vamos cortar. Ok? Tira um pouquinho aqui dessa pontinha. Para deixar o molde assim. Pronto. Esse aqui já está ok. Agora, nós vamos precisar da parte do queixo. Vocês vão precisar... De um retângulo de 7,5... Por 5 centímetros. De um retângulo de 8,5... Aí faz isso. E faz isso. Passa esse risco. Encontra o meio Aqui deu nove Então, o meio é quatro e meio Vamos aqui subir um centímetro e meio Eu estou usando esse pratinho que ele tem 15 centímetros de diâmetro Olha Eu faço isso Posiciono aqui onde eu marquei e na outra também Assim Mas, Lu, eu não tenho esse pratinho Então, a gente vai fazer isso Para quem não tem essas medidas Vocês vão precisar cortar um retângulo de 15 por 7,5 Dobra ao meio Aí, dobra nesse sentido aqui E mede Aqui sabe que são 7,5, né? Vai medindo 7,5 7,5 é metade de 15 E como o meu círculo é 15 Eu vou mostrar para vocês, olha Eu fui marcando 7,5, 7,5 Aí corta Daqui para cá Sai marcando 7,5, tá? Corta Quem tiver um compasso é melhor Eu tenho, mas eu quero mostrar para vocês exatamente como eu faço sem Pronto Pronto Deixa eu arrumar aqui Faltou ajeitar aqui essa Aí, só é colocar aqui, ó Vamos dar certinho Ó E risca Posiciona aqui e aqui Tá? Nesse cantinho e nesse e risca Tá? Então A opção está dada Agora vamos cortar aqui Aqui vai ser Dobra Do Tecido Aqui Aí eu vou cortar Pronto Essa aqui é a parte do queixo, tá? Aquele encaixe que faz no queixo Pronto Os moldes estão ok Gente, o tamanho do molde é G, né? Porque é o tamanho que eu uso Então Eu estou usando o tricoline de algodão Olha Pegar o molde Cortar do mesmo tamanho Tá? Cortei aqui as quatro peças A parte do queixo Aqui está a dobra do tecido, né? Vocês vão Dobrar o tecido Assim E depois Dobra novamente Aí só é colocar o O molde e cortar Tá? Aqui a dobra do tecido, né? Aqui também E aqui também a dobra Do tecido Aí fica assim Quando abre Tá? Agora nós vamos fazer Esse aqui Eu vou passar logo Um zigue-zague Aqui em cima Pra juntar Tá? As peças Essas aqui Eu vou Passar Um pezinho de máquina Aqui na frente E sempre eu corto o excesso Deixo depois só meio centímetro O pezinho da minha máquina É 0,75 Que é a máquina doméstica Eu vou passar nesse E nesse aqui também Pra gente dar continuidade Ah, o elástico Eu tô usando Duas peças Número 6 22 centímetros De elástico Tá? Deixa eu até colocar aqui Pra vocês visualizarem melhor 22 centímetros Então eu vou fazer Esse e a gente já Continua, gente Tá? Então, gente Já fiz a costura Né? Da frente Agora vamos fazer isso Vamos pegar aqui Direito com direito Ah, deixa eu tirar Esse excesso aqui Que eu sempre falo Pra vocês Que eu tiro, né? Esse excesso Assim Aí eu vou pegar aqui Direito com direito Boto uma costurinha Pra esse lado E a outra pra esse Aqui a parte do queixo Eu já encontrei o meio Aqui Já marquei Fiz assim E encontrei o meio Agora eu vou posicionar Deixa eu ver Pra onde que eu dobrei Ah, pra esse lado Aqui Bem nessa costura Posicionar aqui A parte que tá marcada Aqui, ó E vou Colocar essa aqui também Pronto Aí eu vou fazendo isso Olha Prontando essa peça Daqui Pra deixar toda Juntinha Todas juntas Bem, coloca um alfinete Em toda essa parte Em toda essa parte aqui Né? Junto também Essa outra parte E vou passar Uma costura Nós vamos passar Uma costura Aqui embaixo Prendendo já Essa parte do queixo E aqui em cima também Pezinho de máquina Vamos começar Com retrocesso Termina com retrocesso Começa com retrocesso Termina com retrocesso Depois que fizer isso Eu vou Ah, eu vou fechar Uma lateral Eu venho Aí nós vamos fechar Uma lateral Tá? Deixa só essa aqui Aberta Que é pra onde Nós vamos desvirar Depois eu vou Desvirar Passar bem A peça E vou passar Aquela tradicional Costurinha Que eu sempre passo Nas duas laterais Em cima e embaixo Tá? Então vamos lá Vamos começar Com retrocesso E terminar Com retrocesso Tá? 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 Gente, olha que linda Ficou assim Olha aqui dentro Tá? Eu passei as duas costurinhas Que eu falei pra vocês Aqui E aqui Nas laterais não Tá? Agora Olha como ela fica Muito bonita Encaixa perfeitamente Vamos fazer isso Pegar o elástico Olha a abertura Tá aqui Que eu já Dobro E passo bem a ferro Fazer isso Nas duas partes Pega o elástico Coloco aqui E dobro Um centímetro e meio Assim Deixa eu medir aqui Olha Um centímetro e meio Aí eu vou passar Uma costura Prendendo Tá? Vou fazer isso Nas duas partes Aqui Nas duas laterais Assim Aí eu dou Aquele tradicional Nozinho, né? Que eu vou Vai um por baixo Pega outro Por cima E depois que eu costurar Eu insiro Esse nó Aqui dentro Que eu escondo Deixa eu logo Medir pra vocês Quanto que fica Que ficou Ah, outro detalhe Olha como é importante Colocar o alfinete Pra prender bem certinho Pra ficar Bem certinho Aqui, olha Tá? Deixa eu medir Vou Aproveitar direitinho Aqui e medir 13 centímetros e meio E aqui embaixo 16 centímetros A lateral 6 centímetros e meio Um pouquinho menos Tá? Então Eu vou Concluir isso aqui E já volto Pra colocar no rosto Pra mostrar pra vocês Como ela fica Tá bom? Gente Eu preferi mostrar Ela prontinha Como sempre faço Pra vocês Olha Aqui já coloquei o elástico Escondi Esse O nozinho Aqui dentro Tá? Vou fazer um detalhe Vou mostrar um detalhe Pra vocês Olha como é importante Isso aqui ficar certinho E isso aqui, olha As laterais Que isso aqui Ajuda a encaixar Bem no rosto, né? Ó Aqui também Tá bom? Então Vou colocar no meu rosto agora Então Ficou assim a máscara Olha que maravilha Tá? Ficou perfeita, gente Então aproveitem Deixem seus comentários Um grande beijo E até o próximo vídeo Ah, se cuidem, hein?